Olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque foi uma experiência enriquecedora. Estar num país como a França, num lugar maravilhoso, como Missy, e ter a oportunidade de estar numa escola como a Aliança Francesa, com alunos, com colegas do mundo inteiro. Saber da cultura das outras pessoas, conversar sobre o país deles, conversar sobre o meu país e falar francês o tempo inteiro é enriquecedor e ajuda muito no aprendizado da língua. Eu me chamo Leda, eu sou servidora pública estadual aposentada, trabalhei 31 anos no Tribunal de Justiça do Estado. Agora, com aposentadoria, eu resolvi voltar aos estudos de francês. Eu conheci a Aliança Francesa quando eu era ainda uma menina. Eu estudava no Colégio Sion, já aprendi o francês na escola, mas eu quis mais. Então, eu me matriculei na Aliança Francesa da Comendadora Araújo, na época. E fiz a Aliança até o quinto ano. Depois parei e fiquei 40 anos sem estudar o francês e voltei agora no início deste ano, em janeiro. Eu pensei em fazer um intercâmbio, ir realmente para alguma cidade da França, para poder melhorar o francês, ter fluência, não me limitar somente à escola. Eu não queria Paris, porque eu acho Paris muito grande e eu iria sozinha. Então, Paris me assusta um pouco. Tive, na época, o privilégio de ser aluna da professora Marcia Lebois. E ela, então, me disse assim, você deve ir para a Nícia, porque a Nícia é maravilhosa. E ela me falou muito, então, da Riviera Francesa, da Côte d'Azile. E eu disse, porco a pá. Tem alunos de todas as idades, mais jovens, mais velhos, da mesma idade. Então, você acaba se relacionando com todos. Fiz amigo, e sim, saímos passear juntos, conversávamos sempre. E em francês, né, o tempo inteiro. Então, foi muito legal, muito bacana. Com certeza, eu quero voltar para a Aliança Francesa, porque o aprendizado de uma língua, ela não para nunca. Então, eu quero continuar, vou fazer outro curso aqui. E eu quero continuar, sim, sem dúvida nenhuma. E aí E aí E aí